Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos No leito dos lagos Águas dos cigarafés onde ar a mãe d'água é misteriosa a canção Água que o sol evapora, o céu vai embora, vira nuvens de algodão Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem ruínos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem ruínos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Terra, planeta, terra, planeta, água 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 Terra, planeta, água